A cerimônia contou com a presença dos filhos, noras, genro, ex-esposa do empresário Cláudio Petrikoski, além de lideranças da política local como o prefeito Robson Cantu. O projeto Batucação, um dos tantos projetos apoiados por Cláudio Petrikoski, animou o encontro. Estudantes de outras instituições como Remanso da Pedreira, Fundabem e Projeto de Ginástica Rítmica também prestigiaram o evento. Há exemplos de atletas como equipes do Pato Basquete. Todos que usaram a palavra lembraram de quanto Cláudio Petrikoski ajudou o município e região. O empresário era reconhecido por ter transformado a indústria de Pato Branco na maior produtora de fogões a gás do Brasil e também pelo apoio que dava a projetos culturais, sociais e esportivos. Após os discursos, a lei que denomina a Arena Multiuso de Cláudio Petrikoski foi sancionada pelo prefeito Cantu e na sequência foi descerrada a placa com a denominação. Nós poderíamos homenagear ele em várias coisas, mas nada melhor aonde ele sempre gostou de estar junto com o povo. Era uma pessoa simples que ajudou todos os setores e principalmente o esporte. Ele vibrava com as conquistas patobranquenses. E nada melhor que a Arena Cláudio Petrikoski num local aonde que ele vê o município que ele tanto ajudou e ele fazia questão do desenvolvimento da nossa cidade. Os filhos emocionados falaram do legado do pai. E ele gostava de fomentar, de apoiar. E quem conheceu ele bem viu muitas vezes ele lá no ginásio, com a pipoquinha, com amendoim. Então assim, pra ele era uma parte da vida dele, uma parte que ele gostava de aproveitar e que ele gostava de dividir com quem ele amava também. Então uma homenagem dessa aqui na Arena, Cláudio Petrikoski, pode ter certeza, não vai deixar somente a gente, como o Cláudio lá, aonde estiver vai estar muito, muito, muito feliz. Uma gratidão imensa, sabe? A gente é extremamente grato por esse reconhecimento, por essa homenagem. E eu acredito ser justo, sabe? Por tudo que o Cláudio fez, pelo esporte. Ele era extremamente apaixonado pela cidade e pela pessoa que ele era, né? Pessoa extremamente simples. Então eu acho que foi bastante justo a homenagem. Os filhos perceberam que o legado de solidariedade marca do pai já começa a florescer na comunidade local. E eu estou vendo muitas pessoas se mobilizando e seguindo a imagem dele, né? Seguindo o exemplo dele, que é tudo que ele queria. Ele geralmente não falava, né? Ele realmente era pelas ações que ele dava o exemplo, né? Pelo exemplo que as pessoas seguiam. E eu estou vendo que isso está seguindo. Eu acho que esse é o maior legado dele. A Arena Multiuso de Pato Branco deve ser concluída num prazo de 18 meses. As obras iniciaram há cerca de dois meses. Vai ter capacidade para cerca de 5 mil pessoas. Será o palco dos principais eventos esportivos de Pato Branco, que já é destaque no futsal, bicampeão nacional e do basquete, que nos últimos anos sempre chega nos playoffs do NBB. Ao todo serão investidos na Arena 27.277.000 reais. E aí .